Salve, Beatfella. Salve, Beatfella. Salve pro Beatfella. Salve, Beatfella. Salve pro Beatfella. Nosso irmão Kenosen! Cê é louco, meu irmão, vai rolar uma showcase aqui. Seu microfone... Esse daqui vai ser legal, hein? Vamos chamar aquele beatbox nacional pra ele, com certeza. Um, dois, três! Oi, galera, tudo bom? Antes de começar o showcase, queria dizer que a cena brasileira de beatbox é muito brava. Cada batalha parece quase final, a sério. Uma salva de palmas para todos os artistas, por favor. Queria também agradecer o Gustavo, o Mautauri e toda a equipe do Beatfella. Por favor, uma salva de palmas! Podemos começar. Tchau, tchau, tchau! Bom, dois, três! Um, dois, três! Vamos ensinar no pulang despite a fecha! Tchau, tchau. Ok, isso era só pra aquecer um pouco. Continuamos ou não? Sim? Ok. Tchau. 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 Dá tempo pra fazer uma mais ou não? Ok. Ah, como estou um pouco cansado, é cansativo o Beach Box, pra última vou precisar de você, ok? Vamos separar o público em duas partes. Só que... Deste lado, quando vou fazer isso com a mão, só quando faço isso, tem que dizer BOOM com força, ok? Vamos fazer um teste. Deste lado... Vamos fazer um tem um... BOOM! AIE! 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 BOOM! AIE! AIE! Ok. Vai ser um... É, um problema de sincronização. Um pouco. Vamos fazer... Quando faço isso, toda a gente diz BOOM, ok? BOOM. AIE! BOOM! AIE! Muito bem. Quando faço isso, agora, toda a gente faz. É a gritar, ok? Muito bom. E pra acabar, quando faço isso, toda a gente faz um brilho do vento, ok? Tipo... Ok, então... Muito bem. Já pode bater palma pra você. Obrigado. 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 Obrigado, irmão. Na moral. Satisfação total, mano. Uma salva de palmas para esse monstro aqui. Que nose. O monstro. Cê é louco. Obrigado. 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 Obrigado.